Ela ficou conhecida por conquistar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1983 em Caracas, na Venezuela, na modalidade Epitáculo. Ela que veio da roça, como ela mesma diz, é nascida em Campinas, mas durante os anos 80 morou em Guarulhos e representou a cidade em três edições dos Jogos Olímpicos. Para você que se liga na programação multiplataforma da TV Câmara Guarulhos, esta edição do Ponto de Vista recebe a atleta master Conceição Jeremias. A gente bateu um papo aí sobre a vida, a carreira dela, marcada por muitas lutas e também muitas vitórias. Conceição Jeremias é a minha convidada no Ponto de Vista desta semana. Vem que eu te espero!